Muitas perguntas que afundam De respostas não afastam minhas dúvidas Me afogo longe de mim Não me salvo porque não me acho Não me acalmo porque não me vejo Percebo até, mas desaconselho Espera a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espera a chuva cair Nas minhas costas largas que afagas Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Tchau, tchau.